O que a gente vai fazer hoje? Panqueca Panqueca? Vitorão, tomada com vitor Isso mesmo! O fouet Esse é o fouet O fouet Isso Então você vai colocar aqui dentro um ovo Mistura Com o fouet aqui dentro Mistura assim Assim Aí a gente vai colocar O leite Leite de vaca? Leite de vaca A vaca não adora A vaca produz É para eu tomar? Sim Mas esse aqui a gente vai comer A gente vai fazer panqueca Panqueca? Eu adoro panqueca Sim Então ó Ajuda mamãe Meia xícara de leite De vaca De vaca Isso Vai Mistura aí Junto com o ovo Eu não soco Com nada Aqui ó E agora Uma colherzinha De sopa De óleo De óleo? Sim Mistura com a colher Então Que é mais fácil Que você misturar Colocar Uma colherzinha De chá de sal De chá de sal? Sim Não É a colherzinha Que é de chá E agora Uma xícara De farinha de trigo De farinha de trigo Me ajuda? São quatro dessas Uma Mistura 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 Apenas ficam Mimpeças Apenas ficam Mimpeças Apenas ficam Mimpeças Sim E vamos colocar Aqui também Uma colherzinha De fermento Fermento Põe pra mamãe Uma colher de sopa De fermento Perfeito Ó Olha que mata Legal E agora O que a gente vai fazer? Colocar Na frigideira Na frigideira? Sim Mas aí Quem põe na frigideira É a mamãe É você? Sim É a nossa panqueca É a nossa panqueca É a nossa panqueca É a nossa pancadinha É a nossa pancadinha Mas eu tenho uma panqueca Em círculos Sim Vamos tentar fazer uma panqueca Em círculos Será que a mamãe consegue? Sim Eu tenho uma panqueca Em círculos Será que a mamãe consegue Fazer uma panqueca Em círculos? Sim Agora pode comer Sua panqueca Eu tenho aí um pouco quente Está um pouco quente? Sim Tchau Tchau